Vamos girar agora trazendo aqui Matheus Oliveira no Balanço Geral. Dá uma olhada nessa história. Um jovem foi morto dentro do quarto da casa. Ele teria sido assassinado por engano. O Matheus Oliveira vai trazer agora os detalhes pra você desse caso. Matheus, conta aí. É exatamente isso, Loares. Infelizmente, esse jovem de 23 anos acabou perdendo a vida por engano. É isso mesmo. Ele estava em casa com a mãe quando os criminosos entraram, invadiram a residência dele, que fica no Jardim do Cerrado 3, aqui em Goiânia, e executaram ele a tiros dentro da própria casa. Chegou a informação para o crime organizado que ele havia participado de uma emboscada no dia anterior. Mas, na verdade, ele não tinha nada a ver com esse caso. Agora, duas pessoas foram presas e quem vai explicar melhor pra gente sobre isso é o delegado aqui da Delegacia de Homicídios, João Paulo Mendes. Doutor, é isso mesmo, né? Ele, a princípio, não tinha nada a ver com esse assunto e acabou sendo executado dentro de casa, né? Boa tarde, professor. Boa tarde, exatamente. Esse jovem aí de 23 anos, sem passagens, sem anotações, o Alisson, ele estava em casa num domingo de noite, dia 4 de agosto, quando dois indivíduos, o Mairo e o Miguel Caíque, arrombaram o portão, renderam a mãe dele, procuraram ele aí pelo imóvel, localizaram no quarto da casa em que ele residia, ocasião em que efetuaram disparos contra ele, que não teve nenhuma chance aí de reagir e acabou sendo morto. O que mais chama atenção nesse crime é a motivação. A motivação desse delito, ela foi por uma suposta participação do Alisson numa emboscada acontecida no dia anterior. Mas o que a investigação, a Polícia Civil apurou, é que o Alisson não tinha nenhum envolvimento com facções criminosas, nenhum envolvimento com o mundo do crime, que, na verdade, eles acreditavam que ele tivesse participado dessa emboscada no dia anterior, mas ele não participou, ele morreu ali, foi realmente uma vítima inocente, morta por engano. E onde que esses dois foram presos? Eles foram identificados aqui no estado mesmo? Tentaram fugir daqui? Como que a polícia encontrou ele? Um deles, que é o que arromba o portão e rende a mãe, que é o Mairo, ele foi preso na última terça-feira pela Polícia Civil, quando a deflagração da Operação Hades, e o Miguel Caíque, ele tinha fugido para a cidade de Cocalinho, no Mato Grosso, a mais de 400 quilômetros de Goiânia. E ele foi preso na data de ontem por equipes aqui da Delegacia de Homicídios. Então, um preso na última terça-feira e outro localizado e preso após ele ter evadido para o Mato Grosso, Cocalinho, no Mato Grosso. A Polícia Civil aqui, através da Delegacia de Homicídios, identificou o paradeiro dele, nós nos deslocamos até lá e realizamos a prisão dele na data de ontem. Atualmente, estão os dois presos e a Polícia Civil agora tem 30 dias para finalizar essas investigações. Agora, chama a atenção, né, que ele foi morto dentro de casa, estava dentro do quarto, a mãe foi rendida, e como o senhor disse, ele não teve nenhuma chance de reação. Ele, de fato, se tivesse alguma coisa a ver com esse crime, possivelmente uma reação até natural, ele teria tentado fugir, teria pulado a janela, mas não, né, ele ficou esperando, porque ele não, acredito que ele não imaginou que seria morto dessa forma, Delegacia. Isso mesmo, ele foi pego, provavelmente surpresa, porque como houve o arrombamento desse portão, eles entram, rendem a mãe, só na sequência, eles vão procurando aí pelo Alisson nos quartos, ele poderia ter tentado empreender fuga, abrir uma janela, sair correndo, pular muro para uma casa vizinha, mas a gente acredita que ele nunca imaginou, né, que pudesse estar sendo aí alvo dessa empreitada criminosa, porque como ele não tinha participação no crime, como ele não participou dessa emboscada, ele estava ali sem nenhum envolvimento com o mundo do crime e foi morto por engano, ele acabou ficando no quarto, onde ele é surpreendido e executado pelo Miguel Caique. Ok, doutor, obrigado pelas informações, delegado João Paulo Mendes. É de chamar atenção, né, Luares, um caso desse, porque um rapaz de 23 anos, inocente, imagino que se ele tivesse, de fato, participado dessa emboscada, uma tentativa de homicídio, na noite anterior, no bairro onde ele mora, imagino que ele não ia ficar em casa, né, ele teria tentado fugir, assim como os outros envolvidos nesse crime também fugiram, ou seja, foi surpreendido e acabou perdendo a vida por conta desse engano, por conta de uma guerra entre facções criminosas ali no Jardim Cerrado. Luares, eu volto com você. E vem aí passando, né, os moradores, o cidadão de bem, vem passando por uma situação complicada, por causa dessa rivalidade entre traficantes, muitas pessoas já foram executadas, muitas foram assassinadas e outras ameaçadas aí por causa dessa gente. Obrigado, Matheus, obrigado pela informação.